Hello kids do terceiro ano! How are you? Vamos para mais uma videoaula de inglês? Open your book to page 58. Hoje nós vamos ver a rotina, o organizer do Dan, tá? Ele tem um organizador semanal, um calendário semanal, onde ele escreve tudo que ele tem que fazer, ok? Então, esse boy aqui é o Dan e ele escreve tudo nesse organizer, ok? Então, nós vamos ver como é a rotina do Dan, né? Read Dan's routine e vamos ver, observar e acompanhar pelas figuras, ok? Então, vamos lá! Ele vai falar com vocês, ok? Hi, I'm Dan. I have a Billswick. Ele tá dizendo que ele tem uma semana ocupada. On Mondays, I have English tests. Então, nas segundas-feiras ele tem teste de inglês. É essa figurinha aqui, ok? On Tuesdays and Thursdays, I go to soccer press. Nas terças e quintas-feiras, eu vou para o treino de futebol, que é esse aqui, ok? On Fridays, I visit my grandma. Nas sextas-feiras, ele visita a avó dele. É aqui. On weekends, I play video games. Nos finais de semana, ele joga video games. E eu vou para a escola e faço minhas atividades de casa, minha lição de casa, né? Durante a semana, é claro, né? Que é esse aqui, ó. Ele vai para a escola e faz as lições de casa durante os dias da semana, ok? Essa é a rotina do Dan. Número 2. Check Dan's Weekly Organizer. Nós vamos dar um checkzinho no calendário semanal do Dan, ok? Nós temos esses dois, o A e o B. Nós vamos ver qual é o que está correto, ok? Vamos lá. Sunday. Sunday, play video games. Sim, ele joga video games. Tanto um quanto o outro, está escrito a mesma coisa. Correto, né? Pode ser tanto o A quanto o B. Monday. Go to school. Com certeza, né? Ele vai para a escola nos dias da semana. Play soccer. Do homework, também faz, né? As duas coisas que ele faz durante toda a semana. Todos os dias da semana, vai para a escola e faz a lição de casa, né? Vamos ver se ele joga futebol. Então, é go to school, tá certo? English test. Era na segunda, vocês lembram? Era sim, na segunda. Do homework, também faz... Opa, é aqui. Do homework, também faz a lição de casa, né? Play soccer. Será que era na segunda? Ó, manda aí. Vamos ver? I go to soccer practice. Aqui, ó. Tuesdays and Thursdays. Então, está errado. Terças e quintas-feiras. Então, segunda-feira está errado. O correto é a B, certo? Então, aqui, ó. Pode ter coisa certa, mas aqui já está errado. A gente já sabe que vai ser a B, né? Vamos conferir? Go to school, correto. English test, correto. Do homework, correto. Tuesday. Go to school, certo? Ó, go to school todo dia, ó. Até sexta-feira, tá? De segunda a sexta. Ó, pra gente só conferir, ó. Nos finais de semana, ele joga videogame, não é? Play video game. Sunday. Saturday. Play video games. Os dois estão corretos. Aqui, go to school, tudo correto. De segunda a sexta. Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Agora, vamos ver aqui, ó. Quarta-feira. Só tem essas duas coisas. Quinta-feira, ó. Que ele vai pra futebol, lembra? Play soccer. Nas terças e quintas-feiras. Certinho. Friday. Friday, é quando ele, a coisa diferente que ele faz é visit grandma. Visita a avó. Vamos conferir? Aqui, ó. Visita a avó. Olha só. On Fridays, I visit my grandma. Certinho. Então, qual é o correto? B. Ok? Então, deem um tiquezinho no B. Number three. Complete your weekly organizer. Vocês vão completar o calendário semanal de vocês. Vamos fazer aqui no livro mesmo, como eu fiz aqui, ó. Escrevi aqui rapidinho. Pra agilizar aqui pra vocês, ó. Igual a gente fez aqui no number two. Eles colocaram no livro só as iniciais dos dias da semana. Fiz assim, tá? Por exemplo, ó. Futebol e balé eu não faço. Agora, make my bed. Arrumar minha cama, né? Eu faço isso todos os dias. Então, eu coloquei, ó. Todos os dias da semana. Tá bom? As iniciais com letra maiúscula. Ok? O outro que eu dei o exemplo aqui também foi o Watch TV. Assiste TV. Eu assisto mais aos finais de semana. Então, eu coloquei Saturday e Sunday. Ok? Façam o de vocês. Page 60. Nós vamos pra nossa revisão, tá? Review das Units 5 and 6. Ok? Finding circle the days of the week. Then write. Então, nós vamos encontrar e circular os dias da semana. Depois, nós vamos escrevê-los aqui embaixo. Ok? Então, vamos lá, ó. Monday. Sunday. Tuesday. Thursday. Friday. E Saturday. Então, vocês vão circular. Ok? E aqui vocês vão escrever começando pelo Sunday. Lembrando que todos com letra maiúscula, ok? Então, vamos lá, ó. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. E Saturday. Number 2. Color the numbers according to the information in the table and answer the questions. Aqui vocês vão colorir os numbers de acordo com essas informações aqui nesse quadro. e depois nós vamos responder essas perguntas aqui. Pra facilitar, eu já pintei o primeiro number, tá bom? Agora a gente vai vendo os outros. Vocês vão pintando conforme eu for falando, tá bom? Depois a teacher mostra como que ficou todo pintadinho, tá bom? Number. 14. 14. Blue and red. Azul e vermelho. 15. 15. Cadê o 15? 15. Orange. Orange. Laranja and pink. E rosa. 13. Cadê o 13? Purple and green. Roxo e verde. 12. 12. Cadê o 12? Aqui, ó. Green and yellow. Verde e amarelo. 50. Olha a terminação com o Y. 50. Gray and black. Então, vocês podem usar o cinza com lápis e escrever se não tiver no meio dos lápis de vocês, tá? De cor. Então, cinza e preto. 40. Olha a terminação com o Y. Então, é o 40, né? Orange and yellow. Laranja e amarelo. 30. Cadê o 30? Aqui, ó. 30. Red and green. Vermelho e verde. Ok? E pra terminar, 20. O 20. Blue and white. Azul e white. Vocês não vão pintar, tá bom? Vai ficar branquinho. Então, ficou coloridinho dessa forma. E agora a gente vai responder as perguntas. How many odd numbers are there in the table? There are two odd numbers. A dois. Quem são os dois, ó? Thirteen e fifteen. Os números ímpares, ok? B. How many even numbers are there in the table? There are six even numbers. Vamos conferir se são seis mesmo? One, two, three, four, five, six. Certinho. Então, vai ficar assim as respostas. Number three. A teacher vai colocar o CD pra vocês ouvirem. Aqui na esquerda, vocês vão escrever o algarismo. E aqui, onde tem uma linhazinha maior, vocês vão escrever por extenso, ok? Listen. Review of units five and six. Activity three. Listen and write. A. Forty-seven. Forty-seven. Então, quarenta e sete. Então, vamos escrever aqui, ó. Forty-seven. Com letra minúscula mesmo, tá? Não esquecendo o hífen. B. B. Nineteen. Nineteen. É o dezenove, ok? Escrevendo, nineteen. Terminando com N, igual 47, ok? Dois S, duas letras S. Double E. C. C. Thirty-three. D. Trinta e três, né? Dirty-three. Olha como que escreve. Lembrando do if, hein? Ok? D. Twenty-two. Twenty-two. Vinte e dois. Twenty-two. Ok? Agora é a ultimazinha. Dirty-three. Seventeen. Seventeen. Que é o dezessete. Seventeen. Ok? Escrevam bem direitinho. Então, por hoje é só. Na próxima semana, a teacher vai passar um trabalhinho pra vocês, né? Valendo aqueles nossos pontinhos. E caprichem na atividade de hoje. Revisem tudo direitinho. Estudem. Tá bom? Se cuidem. E até a semana que vem. Ok? Kisses. Bye-bye. Tchau. Tchau.